Uma das ferramentas da qualidade que eu mais gosto é o histograma. O histograma é conhecido também como gráfico de frequência. Não tem muito segredo, ele na verdade é muito parecido com o gráfico de pareto. Quando você olha assim, você vai pensar até que é a mesma coisa. Você vai ver aí uma foto comparando um gráfico de pareto e um histograma. Na verdade, para eu chegar no gráfico de histograma, eu preciso coletar dados. O histograma é uma ferramenta que vai me ajudar a entender o que está acontecendo, por exemplo, no meu processo de produção. Uma ferramenta investigativa que vai me ajudar a entender os dados que eu estou coletando. Então você imagina, por exemplo, uma peça que tem um diâmetro. A gente tem aqui a tampa de uma caneta. E a gente está com um problema. Esse diâmetro interno está dentro do especificado. Só que, ora, ele monta na caneta e fica fixo, ora, ele cai. Então a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso processo e por que, apesar de estar dentro do especificado, algumas vezes cai. A gente tem que pegar uma série de tampinhas dessas aqui e fazer a verificação desse diâmetro interno. Coletar esses dados e fazer um estudo. Aqui a gente vai fazer um estudo com o histograma. Pegamos 18 peças e medimos o seu diâmetro. Aqui a gente colocou o resultado. Então, coleta aleatória, peça de 1 a 18. E quanto encontramos aqui com relação ao diâmetro, em milímetro? Eu coloquei alguns valores esdrúxulos, mas é de propósito, para ficar bem claro como que funciona o histograma. Então tem peça cujo diâmetro a gente encontrou com 15 milímetros, 17, 13, e assim vai. Essa primeira etapa é a coleta de dados. Então você pega a amostra que você precisa, verifica o dimensional que você precisa verificar, coleta os dados e coloca aqui nesse formato, numa planilha. Num segundo momento, a gente vai colocar em ordem essas peças. Aqui está por peça, aqui está por diâmetro, do menor ao maior. Isso se chama dados ordenados. Então nessa etapa, depois de ter os dados coletados, a gente coloca em ordem com relação àquilo que a gente está verificando, no caso o diâmetro, do menor para o maior. Com base nos dados que temos, depois de ordenados, do menor para o maior, a gente vai criar intervalos, intervalos consistentes aqui entre cada valor que a gente encontrou. Então se o mínimo que eu encontrei no diâmetro foi 4, lógico, como eu falei, é bem esdrúxula a comparação. A gente vai encontrar um diâmetro de uma tampa de caneta com 4 ou com 27. Aqui eu deixei bem extrapolado para ficar mais fácil de entender. A gente vai dividir aqui de 4 em 4, conforme a ordem crescente do diâmetro. Então eu criei um primeiro grupo, aqueles que são menores que 5 milímetros. Aqui eu criei um segundo grupo, de 5 a 9 milímetros. Um outro grupo, de 10 a 14 milímetros, de 15 a 19, de 20 a 24 e um último grupo para os maiores de 25 milímetros. Temos então aí 6 grupos. Retomando, a gente coletou dados, ordenamos os dados através do diâmetro que a gente encontrou, do menor para o maior, Criamos um intervalo para esses dados e aqui a gente vai verificar a frequência. Ou seja, em cada intervalo, quantos números aparecem? Por exemplo, diâmetros menores que 5, quantas vezes eu encontro aqui? Uma vez. Diâmetros de 5 a 9, eu encontro 1, 2, 3, 4 vezes. Diâmetro de 10 a 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. De 15 a 19, 1, 2, 3, 4. De 20 a 24, 1. E maior que 25, eu encontro 2. Bom, a partir do momento que eu tenho o meu estudo, eu posso fazer o meu histograma, o meu gráfico. Então, o que eu tenho aqui? A frequência pelo diâmetro em milímetros. Diâmetro de 5 aparece uma vez. Então, eu tenho aqui no meu gráfico simbolizado uma vez. Diâmetro de 5 a 9, eu tenho aqui 4 vezes que aparece. Então, eu tenho representado nesse gráfico aqui as 4 vezes. Está meio feio, mas a ideia é que vocês entendam aí como funciona. Diâmetro de 10 a 14 aparece 6 vezes. Então, eu tenho aqui no meu gráfico, 6 vezes. De 15 a 19, 4 vezes. 20 a 24, 1 vez. E 25. Para cima, acima de 25, aparece 2 vezes. Eu tenho mais ou menos uma curva, a gente chama de curva de Gauss. Para fazer mais ou menos isso, né? É um gráfico normal, apresenta uma normalidade. E eu sei que o que mais acontece no meu processo de produção são diâmetros de 10 a 14. A frequência com que ele aparece é maior. O que menos acontece no meu processo é diâmetro menor que 5 ou de 20 a 24. Por algum motivo, eu tenho uma ocorrência maior aqui, acima de 25. A tendência deveria ser não ter nenhuma ou ter só uma, né? Para a gente ter uma normalidade mais perfeita. Mas, enfim, baseado nisso, eu sei o que eu tenho no meu processo com relação ao diâmetro da caneta. A partir disso, eu tenho dados mais seguros para entender por que algumas montam com facilidade, por que outras não. De repente, o que não monta com facilidade é essa pequena porcentagem. E a partir daqui, eu tenho diâmetros de tampa de caneta que vão montar melhor. E aí, eu ajusto o meu processo para tirar essa anomalia. Enfim, a gente vai trabalhando com esses dados da melhor forma possível. Mas o histograma é esse gráfico aqui. Ok, pessoal? Beleza!